Música Também tivemos alguns projetos de indicação do vereador Ricardo Cordeiro, indicou a equiparação do salário do núcleo gestor com o professor de 200 horas, foi uma coisa muito importante para nossos professores na área de educação. Então, também teve outro, mas Ricardo, que foi a implantação do programa de órteses e próteses, cadeiras de rodas, muletas e demais equipamentos neste município. Também um projeto de indicação muito importante. Bom dia a todos. Bom dia. E esse projeto, presidente, que você está analisando, eu queria lhe agradecer por nós estarmos aqui. Nós estamos esperando esse projeto sair, já foi acordado esse projeto com um sindicato. Estamos esperando o prefeito mandar aqui o preste da casa para ser aprovado, porque não se concebe um diretor, um secretário escolar e um coordenador ganha 800 e poucos reais. Para mim, não se concebe. E nós estamos esperando, eu acho que a casa vai toda catar. Está todo unânime, que eu conversei com eles aqui, todo mundo está unânime, e todo mundo sabe que é uma necessidade. E a questão da saúde, eu vejo, nós como vereadores, nós estamos vendo pedidos, pedidos de cadeira de roda, pedidos de um óculos, de uma prótese. E eu quero, o doutor Moacir é uma pessoa de tremenda inteligência. O prefeito Dalmi, graças a Deus, que buscou uma pessoa que é comunicativa, nos atende muito bem. Eu creio que ele vai criar esse projeto, que esse projeto, o que é bom é para ser... Esse projeto foi criado na época em que eu fui vereador, na época da Inês Arruda. Aconteceu esse projeto, nós conseguimos algumas coisas, conseguimos. Aí depois o projeto morreu. Eu venho de administrações passadas e vejo a necessidade aqui do povo de Calcaia, porque a coisa está difícil e o município pode arcar com isso. É isso daí, o projeto de hordas e prótese. Eu queria agradecer a você por lembrar dos projetos. Muito obrigado, Ricardo. Nós também temos aqui um projeto de indicação da vereadora Priscila Menezes, onde ela indica a criação de uma defensoria pública no município de Calcaia. Parabéns, Priscila, um lindo projeto. Obrigada, bom dia a todos. Estava com saudade de vocês, meus colegas, da população que está aqui nos assistindo. Realmente é um projeto muito importante. Espero que o prefeito Acarte não teria um gasto muito grande para o nosso município e seria essencial para a nossa justiça, para ajudar a acelerar lá no fórum e dar suporte à defensoria pública estadual. Muito bem, Priscilinha. Temos também aqui um projeto de indicação do vereador Neto, que se destacou. Ele indica a criação do prêmio de incentivo à educação nas escolas públicas do nosso município. de suma importância para os alunos de Calcaia, de uma maneira geral, dar um descaso na rede escolar ao longo dos tempos e dizer que hoje eu acredito que seja uma coisa que não tem um custo tão grande, já que existe o FUNDEP, existe muito dinheiro, e pedir a Deus que o prefeito se transforme e bota a frente a esse projeto. Muito obrigado. Temos também aqui um projeto de indicação meu, de minha autoria, em que eu considerei interessante a indicação de uma construção de um teatro no espaço físico onde hoje é o CSU e a revitalização do respectivo local. Porque como amante do esporte e da cultura que sou, nada mais interessante que ter no nosso município um teatro. Nós possamos acompanhar, é uma diversão e é cultural. E também a revitalização. Agora, nas festas de junho, no Arraial, lá no CSU, nós vimos aquele local onde nós aqui, eu, Kiko do Cazuza, tivemos a oportunidade de estarmos lá. Quem mais aqui, Kiko, da nossa época? Germana, né, Kiko? Nos divertimos tanto, vivemos tantos momentos maravilhosos ali. Não vai divulgar da nossa época não, porque senão vão achar que a gente está... É mesmo. Uma época assim, a próxima, né? Não tão atrasada. É muito gostosa, né, Natécia? É bem demais. É muito gostosa que eu não sei se essa adolescência de hoje vai viver o que a gente viveu. É verdade. Presidente, eu tive, há uns dois meses atrás, eu estive em Canidé, o governador foi entregar a equipe do Raio lá e eu acompanhei. Sim. E lá eu vi ele falar desse projeto que tem do governo do estado de cinema. Era bom depois a gente ver com o prefeito, com o Nelson Martins, que é um dos secretários de peso do governo Camilo, que ele me disse que no discurso dele ele tinha implantado em vários municípios essa parte de cinema. Então, como a gestão é ligada ao governador, não seja tão difícil. Entendeu? Com certeza. Calcaio é um dos municípios hoje que não tem um cinema. Você chega em alguns municípios pequenos que estão lá bem bonitinhos e tudo. Aqui, pelo menos aqui já no Iandê, tem um cinema, mas um teatro não tem, não é, Kiko? Que ofereça uma peça, que nós possamos assistir. É cultural, é diversão, não é? O Iandê está passando por um momento difícil, não é? Muito difícil. Muito difícil. Talvez chegue até a fechar, devido à crise, não é? É verdade. O Rabelo está tentando aí fazer uma negociação. É, que infelizmente, não é? Que é uma coisa tão importante no nosso município. Depois do shopping Iandê, não fui mais em Fortaleza comprar nada, a não ser que não tenha aqui. Todas as cumpras eu faço aqui em Calcaio e essa é a dificuldade. As pessoas saem daqui para comprar bem aqui no nosso shopping e não valorizam o seu shopping, né? Tem que ver isso aí. Vamos continuando aqui. Nós temos também aqui um projeto de indicação do velhador Micaue, de muito importante, viu? Ele indica a criação de um centro de saúde exclusivo à terceira idade do nosso município. Por favor, Micaue. Bom dia a todos. Bom dia, colabora dos vereadores. Presidente, queria começar aqui, antes de falar, bem rápido. Estou me parabenizando pela sua gestão aqui nessa casa, né? Esses seis meses que foram, graças a Deus, de sucesso pelo seu trabalho, né? E de todos os colegas vereadores. Essa indicação, quer dizer, já se preocupou realmente com a terceira idade, né? Porque muitas vezes nós vemos aí até o abandono, né? É verdade, Ricardo. É um abandono até de família de todos, tá querendo? Então, essa preocupação que nós, né, o gestor, nós, devemos ter com a terceira idade, entendeu? Então, é uma indicação. Espero que o prefeito realmente olhe com bons olhos e implante, não só o meu, mas também todas as edificações dos colegas que estão aqui. Vereador Micaue, eu queria lhe parabenizar por esse projeto. E eu estava conversando com o doutor Moacir na tese. Sim. Semana passada. E o que eu achei muito bonito, num dos projetos na cabeça dele, já que já está sendo implantado em alguns postos para a tese. E lá no final ele diz que, não, antigamente era marcado um dia para quem tem diabetes, um dia para quem tem pressão alta, um dia para quem é cardíaco. E hoje os postos de saúde estão fazendo esse atendimento e tem que atender todo dia. Não tem essa de um dia do diabetes, o dia do hipertenso. O posto de saúde tem que atender todo dia na hora que a pessoa precisar. Tudo e todos, né? E ele já implantou em alguns postos, né? Está fazendo um experimento em cinco postos, que é Planalto, Araturi, Parque Leblon, tem mais dois postos que não está me vendo o nome agora. Então, é o que ele diz, saúde é todo dia. Não é que você é hipertenso, vai marcar uma quarta-feira do hipertenso, e você está precisando terça-feira, aí não vai marcar porque... Até, espera aí, que agora eu me emocionei com o vereador Enés. Ontem eu estive com ele nos contatos, chegando de viagem aí. Maravilha, voltei à casa, né, vereador? Então, o que a gente aposta muito no doutor Moacir é isso. É essa mudança que ele está fazendo e trazendo toda uma experiência de onde já foi secretário em Crateus, foi secretário em Itauá, estudou em Cuba. Quer dizer, toda essa experiência, tanto dentro e fora do Brasil, ele está trazendo para o município de Calcaia. Eu queria mais uma vez parabenizar o Micaue. Vossa Excelência pelo trabalho, a gente parabeniza, mas nem precisa, porque a gente já tem esse contato diário, a gente está vendo. É verdade. Mas, principalmente, o doutor Moacir, que quer fazer a mudança na saúde no município de Calcaia. Obrigado. Obrigada, tipo.